A falar do clima porque teve tromba d'água na região, tem reportagem no ND+, os detalhes com ela. Grazi Guimarães, imagina que susto quem estava no mar e quem estava fora do mar, hein Grazi? Boa tarde. Pois é, Caleb, as imagens são impressionantes dessa tromba d'água em uma praia de Penha, aqui no litoral norte de Santa Catarina. Na gravação, o morador chama o fenômeno de tornado, mas a gente foi atrás, ouviu um meteorologista que explicou que na verdade se trata de uma tromba d'água por estar no mar, na água. A gente explica também um pouco o que se dá esse fenômeno, que é causada pela instabilidade do tempo e também fortes ventos. No nosso portal tem mais detalhes e o vídeo completo desse fenômeno que realmente assusta. Gente, o morador da cidade de Brusque que já está no livro dos recordes, quebrou a própria marca. Quem vai contar essa história pra gente é Grazi Guimarães, ô Grazi. Oi, Caleb, o próximo dia 19 é dia de festa e feriado na Renovil em Brusque. Isso porque a empresa onde o seu Walter Ortman trabalha há 84 anos vai celebrar o centenário do Brusque. Ele vai completar 100 anos e quebrar a própria marca no Guinness Book. O seu Walter está no livro como recordista por ser o funcionário com maior tempo em atividade na mesma empresa. E no dia 19 ele quebra a própria marca e aí vai ter festão. Todos os funcionários da Renault foram convidados, mas os convidados familiares e amigos do seu Walter, entre eles, celebridades. No nosso portal ndmais.com.br a gente traz mais detalhes sobre isso. Acesse pelo QR Code que aparece aí na tela. Volto contigo no estúdio e deixo uma petição pro seu Walter me convidar pra essa festança aí. Eu não acredito, seu convite não chegou ainda, Grazi? Ainda não chegou, Caleb. O meu já está no camarim, estou aguardando então o dia chegar pra que a gente possa participar. E ontem teve aniversariante aqui na NDTV Record. Nós poderíamos muito bem ter fechado também a emissora pra comemorar, né? O Elias Gotask fez aniversário, nosso decano, fazendo aqui idade, né? Centenário do seu Elias ainda não. Não, logo, logo está chegando.